Estamos aqui no autocarro para Lisboa, no autocarro para Lisboa com as nossas turmas e bora. Abertura de caixas, dez caixas, quer dizer, é nove caixas por causa das gêmeas. Então, gêmeas primárias, gêmeas, gêmeas... Não sei como é que queres fazer, se queres fazer o caixas para o primeiro. Não, caixas para o primeiro. Então abre tu a primeira. Não vem nada, eu abro a segunda e tu abres a terceira. Agora abre a terceira. Ok, agora eu abro a quarta. Acho que não há mais, certo, não há mais, então bora. Não há mais, não há mais, não há mais, não há mais. Ai, eu me encargo. Ai, mãe. Como veio de outra vez. Diz que tu achas isso. Vou meter no braço. Vocês aproveitaram e viram a conta de um box. Eu não ganho agora há muito tempo. Eu sou preto. Ah, mãe. Bora, estou. É que eu não quero começar por abrir as nossas caixas. Ah, mãe. No sério. Porquê? Porquê? Eu vou ensinar a tua filha, Peca. Eu vou ensinar a tua filha. Vai vir. Agora vai vir. Bora, bora. Vai vir. Brinca. Brinca. Ah, mãe. Ah, mãe. Oh, mãe. Ai, mãe. Veio nada. Mas veis tu ainda. Outra curta. Oh, não. Ah, não, 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 não. Naquilo para coletar. Ah, aquilo para coletar. Bom, ganhámos nada nesta abertura. Pegamos um acessório. Pois, um acessório. Quem quer saber da história? Pois vai, fui isto do vídeo e tchau!